Aí o banco ontem me ligou, né? Rapaz, nós tínhamos uma proposta maravilhosa pra você. Eu digo, eu quero mais dinheiro. Aí eu quero... Eu quero mais dinheiro, me dê. Aí ele, não, rapaz. A gente tem um seguro de vida pra você de 320 reais que se você morrer, quinta a dívida. É brincadeira, velho. Eu digo, rapaz, você... Vem cá, velho. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de me mandar baixar as calças e lhe chupar, não, velho? Você acha que eu sou o quê, velho? Como é que vocês fazem uma proposta dessa? Eu sou algum otário. Ele, não, mas é a proposta aqui. Eu digo, você tá me desrespeitando. Você acha que meu tempo não vale nada pra ouvir uma porra dessa? Se eu morrer, quem vai perder são vocês, rapaz. É você que devia estar... Você devia dizer, eu vou pagar 300, pague 30, né? Isso e sua família vai receber mais X. Se você aceitar, fazer seguro de vida, né? Isso ou não? Hein? É uma coisa interessante a gente falar dessa questão de caixão. Fema é defesa civil americana. A gente via muito filme, né? De volta ao... Que tinha o carro do tempo, que voltava... De volta ao futuro. Tinha filmes que a gente assistia que hoje a gente vê acontecendo. O celular... Em um filme era uma invenção que a gente jamais imaginava que um dia a gente ia ter um celular que a gente ia trocar. Já tá pra ficar obsoleto o celular, né? Entendeu? Daqui pro fim da década... Os robôs. Quantos filmes a gente tem aí de robôs dominando o mundo? Eu tenho uma imaginação que eu não consigo e não tenho o mesmo conhecimento que você tem. Mas eu fico... Me preocupa assim. O que é que a gente pode fazer, né? Você falou aí as coisas que vão se tornar obsoletas e o conhecimento. Quem tem o conhecimento... Uma mão de obra que se torne cada vez mais... Especializada. Especializada. Eu queria entender o que fazer. Na verdade, a gente fica... Mas esse processo de automação é um processo de milhares de anos. É. Há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, a maioria de nossas ancestrais, elas fiavam roupa, não é isso? Se comprava o algodão e tinha uma roca em casa que você fiava, fazia o fio da roupa, não é isso? Aí veio a revolução industrial e comprar fio ficou barato. Então a mulher só tecia a roupa, não é isso? Pegava aquele palitinho e transformava o fio em tecido. Aí veio a revolução industrial e a mulher, as nossas avós, só tinha a máquina. Queria comprar, como é que chamava o pano pronto, como é que chama? O tecido, a malha, como é que chama isso? Tem expressão para dizer que o tecido já, não é isso? Que cortava e costurava, não é isso? Na geração de nossas mães, no máximo, botavam um botão, não é isso? Colocavam um zíper. Na hora de fazer roupa, não era com elas, não é isso? Era ajuste, não é? Fazia ajuste. E a geração de nossos filhos, velho. Esqueça. Esqueça, não é isso ou não? Mas é isso. Mas você concorda que é um processo que está vindo de séculos, não é isso ou não? Grativamente, é. De séculos. A gente não pegou roca, a gente não pegou aquele negócio daqueles palitinhos de tecer, o negócio do fio, não é isso ou não? Isso aí já morreu, ninguém faz isso mais no mundo, na mão, não é isso ou não? Hein? É, é um absurdo. Daniel Fraga, que mais estava perguntando aí. O pessoal toda hora fala que isso vai cheio de palavra dele. É, o cara que bombou, ele desafiou tudo, arregou, chamou todos os deputados de vagabunda, de puta, da porra toda, moveram dezenas de processos contra ele. Ele botou tudo que ele tinha em Bitcoin e sumiu, e nunca foi encontrado. Querem fazer um filme sobre ele. Nunca pagou nada a ninguém, desafiou o juiz, o deputado, a porra toda aí, meteu-lhe bronca, meteu vídeos. Os vídeos dele hoje em dia são mais assistidos dele do que em qualquer época, só que ele sumiu. A mãe dele mora no mesmo lugar. E ele sumiu. E ficou milionário, não é isso? Eu vou estudar o que sumiu em meu fraga. O quê? É, mas ele pegou o Bitcoin, pô, acho que foi, sei lá, 2010, 2011, o cara comprou o Bitcoin de 5 reais, de 3 reais, é isso? Tipo, rapidamente o negócio foi para 500 dólares aí, meu irmão. Deu uma bombada assim. O quê? Milionário. É isso. O Halvin é dia 20 do mês que vem. A gente estava vendo sobre a pergunta sobre isso aí. E a pergunta que eu fiz, Ariel, sou especialista aqui, é você. Como é que, assim, a Bolsa de Valores hoje a gente não consegue prever se o dólar vai subir, se o dólar vai... Há uma especulação, mas prever de fato o que vai acontecer. Então, assim, como é que consegue prever com o Bitcoin que vai ter o Halvin, né? Ninguém no mundo sabe quantos... Falei certo? Halvin? É, Halvin. Ninguém no mundo sabe quantos dólares vão existir daqui a seis meses. Ninguém, nem os caras lá que imprimem o dólar, não é isso? O Lula sabe quantos reais ele... Não, porque tem outras pessoas... O Copom é uma comissão, não é isso? Tem várias pessoas que votam e tal, não é isso? Nem o Lula não sabe. Nem o Lula não sabe quantos reais vão valer daqui a seis meses. Porque se mudar o juros nos Estados Unidos, ele vai ter que mudar aqui também, não é isso ou não? Eu estava falando aqui, eu investi em Bitcoin, na época eu coloquei 15 mil reais em uma empresa chamada BinariBit. Não, você não investiu em Bitcoin, você investiu em uma BinariBit, né? Exatamente. Eu estava tentando lembrar o nome da empresa, aí os caras deram um golpe aí, um bocado de polícia. Pô, pode ser que perdeu um milhão e meio, não foi? Um foi para Portugal, criou uma frota de Uber lá com o dinheiro da gente. Você fez sua autocustódia? Eu não. Você gerou sua carteira afinal? Eu espero que um dia a gente venha fazer uma visita no Brasil e alguém liga para mim e fulano está aqui. Você vai nunca, né? Não esqueça. Fulano está aqui. A foto dele saiu no aeroporto aí. E aí, cadê meus 15 mil, pai? Aí ele toma aqui seus 15 mil. O Bitcoin cresceu. Eu quero atualizado. É isso. Ninguém sabe quantos dólares vão existir daqui a seis meses. E todo mundo sabe quantos Bitcoins vão existir daqui a 120 anos. Daqui a 500 anos. Daqui a 300 anos. Ele é pré-definido. Por que o ouro ganhou da prata em todos os séculos e milênios? O ouro vem valorizando mais que a prata em todos os séculos e milênios. Por que acontece isso? Por que você não está usando a corrente de prata aqui? Aqui é uma moeda antiga. Por que o ouro vem batendo a prata? E por que a prata vem batendo o cobre e o ferro durante séculos seguidos? Por quê? Por que o ouro vale mais que a prata? Quantidade escassa. É inflação, não é isso? Escassez. É inflação. Mas não é só escassez. Tem metais que existem em reserva 100 vezes menos do que o ouro. Platina, falágio. Mas a questão é que a inflação, de quanto se produz disso, em relação ao que se tem de estoque, é uma inflação maior do que a do ouro. O ouro é o metal mais valioso do mundo? Por grama, não. Agora a questão do market cap. Todo ouro do mundo é o metal mais valioso do mundo em quantidade. Não entendi o que eu estou dizendo. Em market cap. Multiplicado o preço por grama versus a quantidade. Porque a maior parte do ouro que já foi minerado da história... Ouro é uma coisa que a gente cava a terra para tirar, para depois enterrar de novo. A maior parte do ouro da história, ele está aqui. Ele não corrói, não é isso? Ele está guardado em um monte de cofre. E como a gente já acumula milhares de anos de mineração de ouro, e a mineração de ouro fica cada vez mais difícil, então a tendência, mesmo com a tecnologia avançar, é que ele mantenha uma inflação média de 3 a 4% ao ano, que é mais ou menos o crescimento natural da humanidade. É por isso que ele consegue mais ou menos manter uma estabilidade. Tipo uma refeição em ouro. Hoje é mais ou menos uma refeição de ouro há 2 mil anos atrás. Uma roupa top, um terno sob medida, era o preço de um... É isso. Ele foi crescendo para funcionar. Só que o ouro está sendo pesadamente demonetizado. Desde que eu nasci, não tem 3 anos que o ouro tenha batido a inflação americana. Exceto nos 6, que aconteceu o ETF, que é isso que está acontecendo com o Bitcoin agora, do ETF. Só que aconteceu com o ouro. Quando aconteceu com o ouro, o ouro se duplicou. Aumentou por 6 vezes. Foi o pico de 2011 e o ouro nunca recuperou. Desde que o Bitcoin saiu o ETF, eu não acompanhei esses últimos dias, mas no primeiro mês o ETF de ouro teve saídas líquidas todos os dias e entrada líquida do Bitcoin. A tendência é que o ouro cada vez seja mais demonetizado ainda. Porque você consegue sair do país com ouro? Não. E ficha? É isso. Antigamente a utilidade de ouro era essa, não é isso? É isso. Os caras vão deixar você sair? Com a oportunidade, não. Você pega toda hora a notícia de jornal que a Polícia Federal está apreendendo os 550 mil, 100 mil dólares e o cara fugindo na Venezuela. Como é que o cara vai conseguir um recibo de 50? Um país de lá, alanhado, quebrado. Às vezes é a única coisa, bicho. Você vendeu a alma, vendeu a sua casa, vendeu tudo o que você tinha. Chega aqui a Polícia Federal e toma na... Hein? Era melhor atravessar com dólar ou com o Bitcoin na sua cabeça? Bitcoin. Hein? É, olhando por esse lado. E a sua opinião sobre o Tesouro Direto, Renato? É perda fixa. A inflação real do Brasil é acima de 15% ao ano, em média. E o Brasil é um país que tende a continuar caindo como ele já está caindo. O Brasil hoje tem menos riqueza do que tinha em 2010, em 2011. É perda fixa. Não existe investimento em regime de ouro negativo. Se você não tem um retorno médio de 23% ao ano, líquido, descontado, todos os trabalhos, todo o risco, todos os custos, inclusive impostos, você está perdendo riqueza. O livro está de graça. Pode ler o livro lá no L de Liberdade. Bitcoin é Redpill. Esse foi o livro que eu perguntei. Você malhando, pô. Você bota lá no YouTube, você dirige e fica ouvindo. Eu ouvindo. Você que... É a sua voz, né? Não. É a voz de uma pessoa muito melhor do que a minha. É a voz feminina, é o menos agradável, não é isso? O quê? Você é inteligente, caralho. Eu ficasse ouvindo sua voz. Não, porra, não. Ali tem... A mulher fala alemão corretamente, latim. Rapaz, as pronúncias de tudo perfeito, impressionante. Coisa boa, começaram a ver isso aí. Bota o microfone. O quê? É o Quinto dos Infernos. Quinto dos Infernos? É o Quinto dos Infernos. Esse 20% que a inflação come do nosso dinheiro. Pois é. É o verdadeiro Quinto dos Infernos. Mas o Quinto era 20% uma vez só. Era 20% e você podia circular como ouro no império inteiro, em Angola, Moçambique, em Portugal, no Brasil. Para sempre, bicho. A senhoriagem era 20% uma vez, agora é 20% ao ano, exatamente. A senhoriagem é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. O imposto, o maior imposto, não são os tributos. A arrecadação maior do governo vem do aumento da base monetária. Quando o governo cria dinheiro, ele desvaloriza todos os dinheiros de todos os otários que estão acumulando aquele dinheiro, que confiaram no governo, e ele desvaloriza todos os direitos daquela moeda. Tipo, sua aposentadoria está sendo desvalorizada porque ela está imprimindo mais dinheiro agora. Ele vai pagar sua aposentadoria. Só que não vai valer nada, não é isso? E tem alguma lei dizendo quanto é que o cara pode imprimir de real? Acabou, pô. É aquela bolsa fiscal, não é isso? Tem uma pergunta aqui de Santiago Nascimento. Pega o consignado de R$ 92 mil para pagar com 96 parcelas, taxa de R$ 1,39 mil para aproveitar essa oportunidade do Rave, do Bitcoin, ou deposita o que sobrar do salário em Bitcoin? Rapaz, eu tenho um consignado. Eu não sei ele, tem que ver as prioridades dele. Eu tenho um consignado de R$ 200 e poucos mil. Estou devendo R$ 270 mil, Banco do Brasil. Aí o Banco ontem me ligou, né? Ele disse, rapaz, nós tínhamos uma proposta maravilhosa para você. Eu digo, eu quero mais dinheiro. Aí eu quero mais dinheiro, me dê. Aí ele, não, rapaz. A gente tem um seguro de vida para você de R$ 320, que se você morrer, quinta a dívida. É brincadeira, velho. Eu digo, rapaz, você... Vem cá, velho. Vem cá, você não tem vergonha. Você não tem vergonha. Você não tem vergonha de me mandar baixar as calças e lhe chupar, não, velho? Você acha que eu sou o quê, velho? Como é que vocês fazem uma proposta dessa? Eu sou algum otário? Ele, não, mas é a proposta aqui. Eu digo, você está me desrespeitando. Você acha que meu tempo não vale nada para ouvir uma porra dessa? Se eu morrer, quem vai perder são vocês, rapaz. É você que devia estar... Você devia dizer, eu vou pagar R$ 300, pague R$ 30, não é isso? E sua família vai receber mais X. Se você aceitar, vai ser seguro de vida, não é isso ou não? Exatamente. Tem outras perguntas? Eu não vou fazer propaganda, que é uma empresa woke. Mas com R$ 300 conto por mês no Nubank, você consegue um seguro de vida de quanto? Que, inclusive, vai cair na conta da pessoa. Não cai? Sem conversa, inclusive, mesmo que sua herança dê negativo e tal, o seguro de vida já vai direto. Não vai para o spoiler, para o inventário, não é isso? Não, não é. Vai direto. Digo, bicho, se eu pegar esses R$ 300 conto que você está me propondo e botar no Nubank, eu faço com a minha família receber milhões, bicho. Ou não? R$ 300 conto dá milhões. Inclusive, você pode botar R$ 50 no Nubank, R$ 50, vários, inclusive, não é isso ou não? Não é? Renato. Tem umas perguntas. Peraí, a primeira da prioridade é o Satoshi lá. Respondeu, respondeu. Você acha que é vantagem do cara pegar o consignado da prioridade? Tem que ver qual o juro. Qual o juro? 1,39. Qual o juro? Eu estou pagando 1,39. Estou pagando 1,39. Tem que ver o juro. Tem que ver a consequência de um pagamento. Tem que ver, inclusive, se ele tem capacidade de pagar, se ele consegue viver com a quantidade de dinheiro que ele vai pagar. Não, ele quer pegar o dinheiro do consignado para botar tudo. Isso, mas a margem vai prejudicar ele pagar as contas dentro de casa? Tem que ver. Se não prejudicar a madeira, não é isso? É. Ou não? Ele não pode comprometer a renda dele. O passado não garante repetição de futuro. Mas todas as vezes que isso aconteceu, dobrou em menos de um mês. E uma vez dobrou em dois. Se dobrar em três, está ruim? Ele já paga o empréstimo. E se cair, meu irmão? Se cair e o que sobrou de salário, você conseguir segurar, segure. Eu não peguei. Quanto é que ele está querendo pegar? 92 mil. Pois é, eu estou devendo 270 no banco, 210 mil, 220 de consignado. Você pegou para colocar em bitcoin? Peguei para não ter que vender bitcoin. Minha mãe doente gastou bastante. Eu peguei 220 mil de consignado. Gastei bastante em questão de minha doença. Eu ia vender bitcoin em 80 mil reais, velho? Eu ia bater 80 conto no passado, não foi? Hein? Eu ia vender 80 conto, 90 conto, 100 conto. É maluco, porra. Se eu me endividar... Eu ia vender 90 conto, 100 conto, 100 conto, 100 conto, 100 conto, 100 conto, 100 conto. Obrigado.